Você conhece a Valentino Viegas, uma empresa de perfumes inspirados que tem fragrâncias maravilhosas, com altíssima qualidade, inspirações a grandes nomes da perfumaria, designer, inclusive perfumaria de nicho. Mas quais seriam os três perfumes ideais da Valentino Viegas para ser o seu perfume assinatura? Aquele perfume para lazer, aquele perfume para trabalho, para todas as ocasiões. Quer conhecer três perfumes incríveis da Valentino Viegas que eu tenho certeza que você vai gostar demais? Então vem comigo e conheça esses três perfumes maravilhosos. Fala meu parceiro, tranquilo? Beleza? Hoje eu vou te apresentar três perfumes da Valentino Viegas, uma empresa de perfumes inspirados que são perfumes perfeitos para todos os momentos. O portfólio de vendas da Valentino Viegas é imenso, com fragrâncias incríveis. Eu tenho todas aqui na minha casa, coleção completinha. É parceiro aqui do canal e caso você queira adquirir qualquer uma dessas fragrâncias que eu vou trazer agora, vou deixar aqui na descrição do vídeo e passando aqui no rodapé o site da Valentino Viegas. E ainda tem um cupom de desconto incrível para você. Então não perca teu tempo e acessa o site da Valentino Viegas assim que acabar o vídeo. Beleza? E quais seriam essas três fragrâncias que você pode utilizar no teu dia a dia? A importância de um perfume versátil é que ele se encaixa em várias situações, de lazer a trabalho e aguenta o tranco o dia todo principalmente. Porque eu falo em performance da Valentino Viegas, você pode ficar despreocupado que a fixação dos perfumes é simplesmente magnífica. Vou começar falando desse perfume aqui para você, que é o perfume Legend. Cara, o Legend é a inspiração olfativa da Valentino Viegas para L'Odyssey Per Home. Cara, um dos melhores cítricos de todos os tempos. E aqui a versão da Valentino Viegas que traz uma similaridade absurda à L'Odyssey Per Home. L'Odyssey Per Home é aquele perfume bem cítrico, com destaque para a nota de Uzu, que é um cítrico oriental muito gostoso, mas você ainda vai trazer aqui notas amadeiradas, almiscarado, um perfume que traz especialismo, uma nota de noz moscada, e traz do soro, uma leve picância. Mas falou em perfume refrescante, cara, bem cítrico. Aquele perfume assinatura, versátil pra caramba. O perfume Legend é um dos melhores perfumes da Valentino Viegas no quesito versatilidade. Além de ser um perfume extremamente elegante e que arranca muitos elogios. Performance maravilhosa, mais de sete horas de fixação para um perfume cítrico, com uma projeção de até uma hora e meia, mas é um perfume simplesmente delicioso. E se você é fã de L'Odyssey Per Home, se você tem essa fragrância, se você quer economizar o seu, cara, o Legend é a primeira dica pra você, e pode ter certeza, se você não tiver um nariz muito bom, dificilmente você vai perceber a diferença. E agora eu te trago um perfume que, apesar de trazer também muita versatilidade, é o famoso perfume Coringa. É o perfume diurno, é o perfume noturno, lazer, trabalho, encontros, passeios, não importa. Você utiliza em todos os momentos, em qualquer hora do dia. E eu falo do perfume Hallure Sport, da Valentino Viegas. Cara, esse perfume aqui é inspiração da Valentino para Hallure Home Sport. Um dos perfumes deliciosos, com notas oceânicas, toques cítricos, base amadeirada, toques florais, especiarias, todas essas características que você vai encontrar no Hallure Sport, da Valentino Viegas. E simplesmente é aquele perfume, cara, viciante. É um cheiro gostoso demais de sentir. É aquele perfume radiante, o perfume elegante, o perfume envolvente. Você fica viciado nessa fragrância. É principalmente aquele perfume que você acorda, você precisa ir para o trabalho, você não sabe que fragrância utilizar, independente do clima. Se tiver calor, é um perfume perfeito. Um clima ameno, perfeito também. Tá um friozinho, você consegue utilizar, porque ele traz uma característica ambarada, então ele consegue se encaixar até em climas um pouco mais amenos. Cara, por isso que é um perfume Coringa. Se você precisa de uma fragrância assim, procure conhecer Hallure Sport, da Valentino Viegas, que eu tenho absoluta certeza... Só um minutinho. Cara, é muito gostoso. É delicioso, é viciante. Pode ter certeza, que se você conhecer, você vai se apaixonar. Tá curtindo o vídeo? Só dicas maravilhosas da Valentino Viegas para você que procura por perfumes versáteis para o teu dia a dia. Perfumes Coringas. Então se você tá gostando, já deixa o seu like, se inscreve e fica por aí. O vídeo não acabou não. Bora lá. E a última dica de perfume versátil para você é esse baita perfume aqui, que é o Ocean Per Home, que é a inspiração da Valentino Viegas para Prada Lunarossa Ocean. Gente, esse perfume é um espetáculo de perfume. Não tem outro adjetivo para ele, senão para perfumaço. Imagina uma fragrância que vai te entregar citricidade, vai te entregar nuances amadeiradas, florais, aromáticas. Tem uma nota de íris aqui que traz uma característica um pouco mais verdinha essa fragrância. Temos a nota de camurça, e a camurça traz aquele lado encouraçado, aveludado, onde vai te trazer muita elegância. E aquele vetiver gostoso, o patchouli, e um leve dulçor, mas sutil, não tem nada de dulçor excessivo aqui não, de uma nota de caramelo. Rapaz, é um perfume extremamente sensual, é um perfume versátil, é um perfume moderno, é um perfume intrigante, misterioso. Além de trazer muita versatilidade, Ocean Pro Home, ele traz um lado sensual. Então se você está durante o dia, em um almoço, com a sua namorada, com a sua esposa, é um perfume, sabe que tem um sex appeal, tem um tchan a mais, essa fragrância é assim. Sendo um perfume versátil, pode ser teu perfume assinatura, dia, trabalho, lazer, noturno. Ocean Pro Home, ele se encaixa em várias situações, mas também tem um toquezinho de sensualidade, que é um Q a mais para essa fragrância. Então não tem por que você não conhecer Ocean Pro Home, porque sim, é um dos perfumes coringas da Valentino Viegas, extremamente versátil, que você precisa conhecer. Agora fica a teu critério, se você quiser qualquer uma dessas três fragrâncias, é só você acessar o site da Valentino Viegas, tem um cupom de desconto maravilhoso, e pode ter certeza que similaridade, qualidade e performance são indiscutíveis, são excelentes na Valentino Viegas, tá certo? Você conhece alguma dessas fragrâncias? Se você conhece, deixe nos comentários, compartilhe com o público a tua experiência, e eu quero conhecer um pouco da tua coleção, que depois eu vou bater um papo diretamente com você. Tá certo? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.